Após ser expulso da floresta onde mora, Pica-Pau precisa ingressar em um acampamento e derrotar as armadilhas insanas do seu maior rival Zé Curubu pra salvar os membros de sua equipe. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, hoje nós recapitularemos a história do filme Pica-Pau, As Férias no Acampamento, de 2024, então preparem-se e é hora do recap! Numa manhã na floresta, Pica-Pau está em sua casa na árvore pronto pra comer uma pizza que acabou de roubar. De repente ele escuta um som alto e se assusta, fazendo com que sua pizza suculenta caia no chão. Em seguida, o pássaro escuta um barulho extremamente irritante e vai investigar o que está acontecendo. Escondido atrás de uma moita, Pica-Pau avista Kyler e sua equipe gravando vídeos para as redes sociais. O rapaz conta que foi desafiado a sobreviver no meio da floresta, mas levou sua galera pra fazer companhia a ele. Decidida a mandar aqueles humanos de volta pra cidade, Pica-Pau resolve atrapalhar as gravações e destrói tudo que encontra pela frente. Inclusive a piscina inflável onde alguns amigos de Kyler estão se refrescando. Depois de ter sido humilhado publicamente e acabar com o rosto queimado, o influencer decide se vingar e começa a atirar no pássaro com duas armas de paintball. No entanto, o rapaz acaba destruindo todo o seu camarim e não consegue acertar o seu alvo nenhuma única vez. Depois de derrubar a barraca de Kyler, Pica-Pau amarra o seu corpo com um tecido e o arremessa pra bem longe. Ao ver o que aquele animal foi capaz de fazer com seu chefe, toda a equipe decide fugir. E mais uma vez, Pica-Pau consegue cumprir a missão de se livrar dos intrusos que aparecem em sua floresta. Horas depois, o pássaro precisa comparecer ao posto da guarda florestal e recebe um sermão do guarda. Que acusa Pica-Pau de causar mais danos pra aquela comunidade do que os humanos poderiam ter causado. Como o pássaro tem o hábito de fazer isso repetidamente, Walters não tem outra opção se não expulsá-lo. Pois todos os animais assinaram uma petição, dizendo que não querem mais a presença de Pica-Pau naquela floresta. Furioso, o baixinho afirma que aquele é o seu lar. E Walters lembra que aquele é o lar de todos os animais, não só dele. Portanto, até que Pica-Pau aprenda a trabalhar em equipe e pare de espalhar o caos por onde passa, ele não será bem-vindo na floresta. Quando está a caminho de casa pra pegar suas coisas, o pássaro avista o letreiro do acampamento Uhu. E acha uma boa ideia se infiltrar ali pra ver se finalmente consegue aprender o que é trabalho em equipe. Dentre as dezenas de crianças que encontra, Pica-Pau decide se aproximar de Maggie, pois percebe que ela está esculpindo algo na madeira. Ao se aproximar, o pássaro não perde tempo e logo pega um tronco de árvore pra demonstrar o seu talento. Em seguida, ele pergunta o motivo daqueles jovens estarem reunidos e Maggie revela que todos ali possuem algum talento especial. E se inscreveram num acampamento pra aperfeiçoar as suas habilidades. No entanto, ao contrário de seus colegas, a jovem ainda não descobriu qual é a sua verdadeira vocação. Por isso, tem se aventurado em diversas atividades com o objetivo de descobrir o seu talento. Até então, Pica-Pau ainda não está convencido de que é uma boa ideia permanecer no acampamento. Mas isso muda durante o almoço, quando ele descobre que poderá comer de graça todos os dias. Nesse momento, o animal descobre que Maggie é a filha da dona do acampamento e decide permanecer ao lado dela pra participar dos Jogos Selvagens. Como seu acampamento nunca ganhou a competição, Maggie não está nem um pouco animada pra participar. Porém, já é tarde demais, pois os membros do acampamento U-Ha acabaram de chegar. Zane e Andy são primos e herdaram aquele grande terreno de seus antepassados. Sendo assim, eles tiveram que dividir o lote e construíram dois acampamentos rivais. Porém, ao contrário de sua prima, Zane é extremamente grosseiro com as crianças. E não permite que nenhum integrante do acampamento U-Ha invada o seu lado da grama. Naquela tarde, o inspetor Leôncio aparece e afirma que está ali pra garantir que Andy tenha a chance de consertar tudo o que estiver fora dos padrões. Pra que ela não perca sua licença de acampamento. Enquanto sua mãe acompanha o inspetor, Maggie leva pica-pau pra conhecer o seu bisavô, Obadaya Mallard. O homem era garimpeiro e chegou naquelas terras durante a Corrida do Ouro com a intenção de construir uma fortuna. Segundo dizem as histórias, Obadaya ficou rico e comprou aquele terreno pra que seus familiares pudessem viver e prosperar. No entanto, quando seus dois filhos vieram se juntar a ele, Obadaya morreu e todo o seu ouro foi perdido. Após a morte de seu pai, os dois irmãos começaram a discutir sobre o que fazer com o terreno. Então, dividiram a área em dois acampamentos diferentes. Desde então, U-Hu e Hu-Ha se tornaram rivais. E por causa dessa rivalidade, os jogos selvagens foram criados. Porém, isso só piorou as coisas, porque os Hu-Ha sempre foram campeões. Ao ouvir essa história, pica-pau afirma que esse ano, os Hu-Hu vencerão os jogos e começa a bisbilhotar os itens do museu. Depois de pegar um extintor de incêndio, o pássaro acidentalmente acaba acionando o dispositivo. E após destruir a parede de madeira, ele vai parar na sala de jogos. A propulsão faz com que o pássaro destrua diversos aparelhos, mas por sorte, ele consegue sair ileso. Em seguida, Maggie aparece e apresenta pica-pau para os seus amigos. Dentre eles está Mike, um adolescente que dedica grande parte de sua vida ao estudo das aves. Ao ver o pássaro bem na sua frente, o garoto se emociona e fica ainda mais animado para participar do acampamento. Enquanto isso, na cozinha dos Hu-Ha, Zane descobre que seu cozinheiro pediu demissão e foi substituído por Zeca Urubu. Durante a conversa, o demente percebe que aquele cara possui uma certa rixa com o acampamento ao lado. E tenta convencê-lo a sabotar o trabalho de Andy. Se o acampamento da mulher for obrigado a fechar, Zane poderá comprar o terreno e transformar os Hu-Ha em um dos maiores acampamentos do país. No entanto, Zane sabe o quanto sua prima é apaixonada por aquele acampamento e não está disposto a sabotá-la. Antes de ir embora, Leôncio aplica diversas multas no acampamento de Andy, pois observa cada pequeno detalhe que está fora do lugar. O problema é que a mulher não possui recursos suficientes para pagar todas aquelas taxas. E muito menos para consertar cada detalhezinho que Leôncio apontou. Enquanto isso, Zeca Urubu entra em contato com seu comparsa e diz que precisa tomar posse dos dois lados daquele terreno. Para poder procurar o tesouro que está enterrado ali. Sua primeira estratégia consiste em retirar o Zuhu da jogada e em seguida se livrar de Zane. Naquela noite, enquanto se prepara para dormir, Pica-Pau recebe a visita de Andy, que o acusa de causar caos desde que chegou. A mulher conta para as crianças que aquele pode ser o último ano em que elas passarão férias naquele acampamento. Pois Leôncio deu apenas 24 horas para Andy arrumar tudo antes da inspeção final. Porém, nem mesmo essa incerteza é capaz de livrar os jovens de participar dos Jogos Selvagens. Segundo Andy, mesmo que aquele seja o último ano de acampamento, os adolescentes precisam aprender a enfrentar os valentões, em vez de se esconder deles. Pois essa é uma habilidade que eles precisarão usar para o resto da vida. Sendo assim, na manhã seguinte, os jovens iniciam seu treinamento e se esforçam para adquirir as habilidades físicas necessárias para vencer a competição. Porém, Zeca Urubu está decidido a dar o seu máximo para prejudicar as crianças e tenta atirar centenas de formigas de fogo no acampamento para atacá-las. No entanto, quando o demente está prestes a atirar a cápsula, Pica-Pau arremessa um pneu em sua direção e as formigas vão parar nos pés de Zeca. Enquanto os adolescentes treinam, Andy está empenhado em consertar o acampamento e fica orgulhosa ao ver as crianças dando o seu melhor. Quando os jovens estão dentro de uma canoa aprendendo a remar, Zeca começa a implementar o seu plano para despejar esgoto no lago. Nesse momento, Pica-Pau está pescando e acidentalmente fisga o Urubu, que acaba sendo sugado para dentro do aspirador. E quando consegue se libertar, ele derruba todo o esgoto em cima do seu próprio corpo. Decidido a se livrar daquele pássaro, Zeca aguarda o momento em que todas as crianças estão indo para o refeitório e convida Pica-Pau para uma conversa. Então, quando o baixinho chega à sala de jogos, o Urubu começa a destruir o lugar e na tentativa de impedi-lo, Pica-Pau acaba causando ainda mais danos. Ao perceber que Andy está se aproximando, Zeca foge e Pica-Pau leva todo o crédito por destruir a sala. O grande problema é que Leôncio acaba de chegar ao acampamento para concluir a vistoria e se recusa a dar mais tempo para que Andy possa arrumar toda aquela bagunça. Nesse momento, Zane aparece com sua equipe e Pica-Pau aponta Zeca Urubu como culpado pela destruição da sala de jogos. No entanto, Zane afirma que Zeca é o seu novo cozinheiro e jamais faria algo para prejudicar o acampamento vizinho. Sendo assim, Leôncio decide fechar o Urubu de uma vez por todas. Mas Pica-Pau consegue virar o jogo. Ele propõe que o acampamento continue funcionando até o dia em que acontecerão os jogos selvagens. Então, se os Urubu forem capazes de vencer os seus adversários, isso provará que eles são dignos de continuar sendo o acampamento. Quando descobre que foi escolhido para ser o juiz da competição, Leôncio aceita a proposta e Zane topa o desafio. Agora que possuem um motivo ainda maior, já que o acampamento está em jogo, os jovens não medem esforços durante os treinos. E a cada dia que passa, se sentem mais preparados para derrotar os Hu-Ha. No dia seguinte, quando os jogos começam, Leôncio faz o discurso de abertura e explica como funcionará cada prova. Todos os desafios renderão um ponto para o time vencedor, exceto a última prova, conhecida como Pique Bandeira, que valerá dois pontos. O primeiro duelo é uma corrida de canoas e, como esperado, os Hu-Ha disparam na frente. A equipe já está concluindo o percurso quando percebe que seus adversários não conseguiram nem mesmo sair do lugar. Graças a essa vitória extremamente fácil, os Hu-Ha já começam em grande vantagem e vão confiantes para a segunda prova. Durante a corrida de carrinho de mão, os Hu-Ha desistem no meio do caminho e, mais uma vez, são facilmente derrotados. A queda de braço é ainda mais vergonhosa, pois todos os jovens que pertencem a um acampamento de Andy são derrotados assim que Leôncio assopra o apito. Ao ver a sua oponente concluindo um percurso de obstáculos em menos de dois minutos, JJ pensa em desistir, mas muda de ideia quando Maggie a aconselha a pensar naqueles obstáculos como se fossem parte de um jogo. Como uma grande gamer, JJ sabe que precisa superar aqueles obstáculos se quiser passar para a próxima fase e consegue concluir o percurso em uma velocidade ainda maior do que de sua adversária. Durante o almoço, o pica-pau inicia uma guerra de comida no refeitório e Andy está tão feliz com a pontuação de sua equipe que, em vez de chamar a atenção das crianças, ela acaba entrando na brincadeira. Após o intervalo, as duas equipes retornam para a arena e Orson é o escolhido para participar do jogo Monte o Javali. Como um pequeno gênio da matemática, o garoto faz alguns cálculos para descobrir qual é o melhor ângulo para se segurar e impedir a sua queda. Dessa forma, ele consegue permanecer montado no brinquedo durante 30 minutos e garante mais um ponto para sua equipe. No desafio seguinte, que consiste em arremessar uma batata o mais longe possível, Gus sai vitorioso e as duas equipes ficam empatadas. Decidido a impedir que os Uhu vençam os jogos selvagens, Zé Curubu decide recorrer à trapaça e derrama óleo na parede da escalada. Como é um grande especialista em pássaros, Mike é o escolhido para realizar essa prova em nome de sua equipe e chega rapidamente ao topo. Porém, acaba escorregando por causa do óleo deixado por Zeca e os Uhu-Ra acabam recebendo a pontuação. Ao perceber que seu plano deu certo, Zeca decide continuar as sabotagens e joga molho de pimenta nas tortas da equipe Uhu. No entanto, quando os jovens estavam prestes a devorar aqueles doces, Pica-Pau se apressa e come todas as tortas de uma só vez. Dessa forma, seu time consegue vencer a prova, mas o pássaro logo percebe que há algo errado com seu estômago. Nesse momento, ele se afasta do restante do grupo e voa em direção à lixeira para colocar tudo para fora. Ao ver seu inimigo se aproximando, Zeca Urubu se esconde dentro de um dos cestos e acaba sendo queimado pelo bafo flamejante de Pica-Pau. Horas depois, durante a noite, os jovens se reúnem para realizar a penúltima prova e Rose é a escolhida para contar a melhor história de terror. A jovem que possui grande talento para escrever histórias macabras deixa todos os jovens e adultos presentes completamente aterrorizados. Quando percebe que a outra equipe está tremendo de medo, Leôncio declara a Rose como vencedora daquela prova, antes mesmo de ouvir a história do time rival. Antes de dormir, os Uhu se reúnem para programar os próximos passos. Apesar de todos os esforços de cada membro da equipe, eles ainda estão um ponto atrás do acampamento Uhu-Ha. Porém, como a última prova vale dois pontos, os adolescentes sabem que ainda têm chance de vencer os Jogos Selvagens. Independente do resultado da última prova, que acontecerá no dia seguinte, a mulher afirma que está muito orgulhosa de todos os membros da equipe e os agradece por terem dado seu máximo naquela competição. Enquanto isso, Zeca Urubu invade a cabine de Zayne e tenta convencê-lo a trapacear para garantir que os Uhu serão derrotados na competição. Porém, o homem afirma que seus escoteiros não precisam disso para ganhar os Jogos Selvagens. Mesmo sabendo que Zayne está muito confiante de que sua equipe será a vencedora, Urubu não pretende correr o risco de que seu plano seja arruinado. Sentado no telhado do acampamento, Picapau percebe que está triste com o fim dos Jogos, pois após o período de acampamento, ele terá que se separar dos seus amigos. Desde que chegou ali, seu principal objetivo era conseguir uma medalha de trabalho em equipe, para poder provar ao guarda Walters que ele merece viver na floresta. Porém, agora que está prestes a concluir esse objetivo, o pássaro percebe a existência de um vazio em seu peito. Nesse momento, Picapau avista Zeca na cozinha do acampamento ao lado e decide invadir o lugar para roubar um lanche. Então, acidentalmente, ele escuta uma conversa do Urubu com seu comparsa e descobre que a verdadeira intenção do demente é ficar com aquelas terras para roubar o ouro que está escondido ali. Após ouvir a verdade, Picapau tenta sair de fininho, mas acidentalmente acaba derrubando algumas panelas e chama a atenção de Zeca. Quando encontra o pequenino de topete vermelho, o Urubu não pensa duas vezes antes de prendê-lo no freezer. E Picapau terá que encontrar um jeito de fugir dali se não quiser virar um picolé. Na manhã seguinte, quando o pique-bandeira está prestes a começar, Maggie e seus amigos se perguntam onde Picapau está, mas precisam iniciar o jogo sem ele. Ao chegar na fortaleza que construíram, a equipe Uhu percebe que sua barraca foi derrubada e Zane garante que não é o responsável pela destruição. Enquanto isso, o entregador chega ao acampamento de Uhu-Ra com algumas caixas para Zeca Urubu e percebe que há algo errado com o freezer. Após abrir a porta, o rapaz se depara com o Picapau, que por sorte ainda está vivo. Depois de se recuperar do congelamento, o pássaro vai atrás de Andy para contar sobre os planos de Zeca, mas antes precisa escapar do Urubu. Enquanto isso, Maggie pensa em desistir da última prova, mas ao receber o incentivo de sua equipe, ela decide continuar mesmo sem uma fortaleza para se esconder. Após ser eleita capitã do time, Maggie precisa pensar numa estratégia para vencer a equipe adversária. Como eles não possuem um muro para proteger a sua bandeira, o plano consiste em distrair os Uhu-Ra e atraí-los para uma armadilha. Depois que a maioria deles estiver fora do jogo, a equipe Uhu irá atacar em maior número, portanto terão maiores chances de conseguir roubar a bandeira. A competição já começou e Picapau ainda está na cozinha do acampamento lutando contra Zeca. Após derrubar uma prateleira em cima do Urubu, o pássaro caminha tranquilamente comemorando sua vitória, porém acaba sendo capturado mais uma vez. Ao perceber que não terá como escapar sozinho dessa enrascada, Picapau decide pedir a ajuda dos seus amigos. Graças ao plano de Maggie, a equipe Uhu consegue roubar a bandeira do time adversário. E agora tudo o que precisam fazer é levá-la para sua base. Quando os adolescentes estavam prestes a concretizar a sua vitória, eles recebem um pedido de ajuda através de um sinalizador. E Maggie logo percebe que o Picapau está encrencado. Imediatamente a jovem e sua equipe correm ao encontro do seu amigo, e conseguem chegar momentos antes do pássaro ser eliminado. Ao vir as crianças na porta, Zé Curubu se distrai e Picapau aproveita a oportunidade para amarrá-lo numa mesa. Quando descobre que seus amigos desistiram de vencer os jogos selvagens para salvá-lo, o baixinho se emociona e pede que Maggie verifique a dispensa. Nesse momento, a jovem encontra inúmeras caixas repletas de equipamentos de mineração. E em seguida, Andy e Zen aparecem. Após descobrir os planos criminosos de Zeca, a dupla afirma que não há nenhum ouro perdido naquelas terras. Porém, ao vasculhar as bugigangas do Urubu, Maggie encontra um pedaço de papel, que na verdade é a parte que falta para completar o mapa do tesouro. As outras duas partes estão no museu, construído em homenagem a Obadaya, e Picapau corre para buscá-las. Juntas, as três partes formam um mapa completo, e Orson descobre que através de uma sobreposição, é possível encontrar o local exato onde o ouro foi enterrado. Depois de ouvir a resolução do enigma, Zeca pega o mapa para começar a cavar, e tranca todas as portas para que o grupo não possa sair da cozinha. Sendo assim, Maggie tem a ideia de usar um extintor para que o Picapau consiga fugir pela chaminé, e em seguida ele abre a porta para libertar os seus amigos. Rapidamente, o grupo sai à procura de Zeca, e descobre que ele está fugindo de helicóptero com o baú do tesouro. Darren, seu comparsa, é quem está pilotando a aeronave, e Picapau vai atrás deles. Enquanto o pássaro ataca o criminoso, as crianças se juntam para recuperar o baú. E quando o helicóptero levanta a voo, Maggie acaba sendo levada, pois ficou presa. Quando vê a sua amiga em perigo, imediatamente Picapau vai ajudá-la a se libertar, e acaba sendo golpeado na cabeça. Durante a queda, Maggie consegue pegá-lo, mas Zeca Urubu foge com o tesouro. Quando acorda e descobre que o ouro foi levado, Picapau fica furioso, e começa a bicar a estátua de Obadaya. Então, todos descobrem que construir uma estátua foi a estratégia usada pelo velhote para esconder o seu ouro. Durante o voo, Zeca decide abrir o baú, e nota que foi enganado, pois a caixa está repleta de rochas. Ao perceber que o trabalho em equipe foi o que fez com que eles encontrassem o tesouro, Zaine decide se desculpar com sua prima, e faz as pazes com ela. Agora que ficou rica, Andy consegue pagar todas as multas e fazer os consertos necessários em seu acampamento. Em seguida, pergunta o que Zaine pretende fazer com a sua metade do ouro, e o homem sugere que eles construam um único acampamento juntos. Após retirar a faixa que divide os dois terrenos ao meio, os dois primos anunciam a estreia do novo acampamento chamado Uhu-Ra. Graças ao seu excelente trabalho em equipe, todos os membros do acampamento recebem uma medalha, inclusive Picapau. Após se despedir dos seus amigos, o pássaro retorna para o posto da guarda florestal, e mostra para Walter a sua bela medalha. Naquela tarde, Darren e Zé Curubu sofrem um acidente de helicóptero, e conseguem sobreviver, mas acabam sendo pegos pela polícia. É galera, mas e vocês o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho